Toda essa droga foi localizada pela equipe da Rotam, aqui da cidade de Cambé. Foi preso o Lucas Felipe da Silva Costa com esse HB20. Como é que aconteceu a prisão dele, Cabo Arnas? Então, a gente estava fazendo a prensa, acabando de fazer a prensa de dois menores e um maior, na residência do Santo Amaro, por drogas e objeto ilícito de roubo. Quando recebemos uma informação aqui na DP, que um carro, possivelmente aquele HB20 que está estacionado ali, estaria perdido no bairro, aqui no Jardim Casaroto, procurando o nome de rua e o nome da casa. Estava perdido, era um cara estranho. Resolvemos realizar essa abordagem, nos dirigimos até o Casaroto e localizamos ele saindo do bairro. Na abordagem ali, de pronto, já perguntamos se tinha coisa de errado, de carro ilícito ou arma, ele já falou que tinha droga e estava indo numa sacola dentro do banco, em cima do acompanhante ali. Ele disse que estava fazendo corrida, trabalhando com o Uber. Sim, de pronto, ele falou que era um Uber, que ele alocou esse carro, e que já fez várias entregas, umas três ou quatro entregas em Nombina, desse jeito, em Cambé, que seria a primeira. Ele foi contratado, não sabe por quem, que ia receber 300 reais para fazer essa entrega aqui em Cambé. Será averiguado tudo isso, se ele está falando a verdade, né? Não, sim, vai ser averiguado, vamos entregar ele agora para o delegado aí, e demais aí, se ele está falando a verdade, vai ser investigado. A nossa equipe aqui, acabou, olha, o Lucas não abriu o bico, não falou nada. Aí, durante a abordagem, ele chegou a comentar, a falar alguma coisa assim, que pudesse dar mais detalhes para a equipe, ou só ele assumiu de imediato a droga mesmo? Não, sim, já perguntamos, demos a revista de abordagem, na revista perguntamos para ele ali se tinha alguma droga ou arma de lícito dentro do carro, ele já falou, não, tem o droga. Aí, nisso, ele falou, já até mostrou a ponta onde estaria, que está ali em cima do banco da componente, numa mochila. Foi fácil localizar aí, devido à mochila, e que também confessou para nós, já faz três ou quatro entregas, mas em Londrina, aqui em Cambé, é a primeira. Só me indicou para quem seria entregue. Estão verificando também se ele tem passagem interior? Sim, vamos verificar agora aqui no sistema aqui, ele disse que é morador no Bandeirantes ali, na Coronel João Galberto, que não tem nenhuma passagem, é a primeira. Obrigado.